Fala galera, aqui é o canal FamerPlay Games e hoje a gente vai aqui jogar no Minecraft do Oblox aí aqui tem uma casa que eu não sei de quem é não vou entrar aqui para ver o alto pelo menos né pelo menos é isso eu já vou ver eu vou vir aqui pegar madeiras já vai deixar o like se inscrever no canal deixa o sininho né claro para não perder as novidicações coisa nova na verdade no canal entendeu entendeu tem outro tipo de Minecraft também tem um tipo de Roblox e tem um tipo normal esse tipo de Roblox deve ser tão diferente tá normal eu nunca joguei sempre com músicas diferentes mas esse aqui parece mais o que eu jogo no videogame né aí nem saiu um vídeo que a gente fez fazendo fazer fazer é fazer uma coisa sensacional é tá pegando madeira blá 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 que eu vou conseguir diamante só que tem diamante que no Minecraft real tem né esse que tem esse que é deu muito certo agora eu vim aqui vim aqui e aqui vou ver agora voltei galera solando eu vou jogar no computador se quiser soltar no computador baixar o relóx aí é só jogar também vou roubar aqui vocês não tem ninguém nessa casa vou pegar para mim né não para mim tipo vocês entenderam portanto todo a base olha tudo de gente para lá para cá para cá para cá para cá tem um monte de gente do que lado eu vou colocar aqui eu vou fazer uma chave para essa casa não sei é mas é muito cruel mas deixa deixa eu pegar seis aqui não vou colocar oito aqui eu vou deixar oito né que dá para fazer não sei se dá para fazer aqui carvão é um carvão diferente peraí é um carvão bem diferente mesmo na área que eu quero também um carvão é um carvão que não posso falar dá para fazer muitas coisas tipo é um carvão literalmente é um carvão né na verdade pega madera e pegar madeira boom boom pula leube mas sim Vai entrar na mesa da página vai neither pegar o machado também réuss não isso aqui não tinha jogo de jogar lado ou outro que era mais Não envolvendo crédito Esse Tá muito realista Não realista de realista Tipo, vida real Realista O que? O machadão Pedra Não, de madeira O que vai dar o chão Vai ficar sem chão aqui nesse ocaso Nem o dono Ó, tenta matar alguém daqui a pouco Tentar Acabar com a vida de alguém aqui Normal Tentar agora Pegar essa Aqui, ó Você viu porquê isso? Opa, essa casa não Coloca aqui Deixa eu fechar a porta, né? Ó Fechar a porta, né? Chegar na casa dos outros E fechar a porta Quando sair Ih, travou No lobby E eu que tô me dando Uou Ah, me nem que chamou Corri Não Esse cara roubou meus itens Eu tava com madeira Coisa Coisa Ah, velho Roubaram meus itens Tá bom Vou fazer uma casa bem longe Tá pegando Mesa de trabalho, gente Mesa de trabalho Tem muita beleza de trabalho Pegar só uma Pegar uma aqui, ó Bumbum Chacalaca Bumbum Hum, deu pra furtar aquela casa Aqui Eu vou furtar Eu vou pegar aquela casa Vou furtar Pegar toda a Construtura Dessa casa Tem alguém? É Não Não, velho Eu não consigo Tomar Vai Quebrar tudo Eu não Eu tenho Ui, ui, ui Quebra Tela 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 Não Não Quebra 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 Dois E aí Eu tenho Terra Ó Gente Vou te mandar Um negócio Aqui Pra você Andar mais rápido Aqui No Minecraft Esse Também funciona Mas Você faz assim Coloca Abraixo Corre Aqui Abraixo Corre Fica Colocando Bloco Colocando 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 Você vai Mais rápido Porque você Pula Pega Bloco Pula Pega Bloco Pula 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 Aí você vai Indo mais rápido Que todo mundo Você fugir Isso é muito bom Então Aí tem Uma dica Aí tem Uma dica Né Tô dando Uma dica Aqui Ó Eu vou matar Esse cara Aqui Ó Tentar matar Né Vem cá Aí tem Dois Marquinhos Amigo Dele Toma 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 Não Cara Amigo Dele Morri De novo Eu morri De novo Quero matar Também vou matar Esse cara Vem cá Ai Dois Mata Mata Demorou um milhão Pra matar Azul Qualquer Toma 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 Ai 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 Rumbou ali Não, o cara me mata de novo Não, eu vou morrer de novo Não Não, 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 não Não, 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 não Descuração, não, descuração Meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu tô com dois corações Não, eu só matei Não morre Nossa, velho O cara pegou o meu zinho Não eram meus itens, mas O cara pegou os itens, ah, velho E agora? Será que tinha alguma coisa, será? Será que tinha alguma coisinha? Eu vou tentar pegar Acho que tinha Ah, tinha sim, tinha Tinha muita coisa Se eu tava aí, se eu tava aí Então vem, então, vem, então Buru, nunca Nunca coroca Pra fazer isso madeira Sempre coloca terra Que é mais fácil de quebrar E também Não só de colocar Mais rápido Agora com o cara Corre, 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 corre Não, 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 não! Morreu, vou morrer. Vai, 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 vai. Dois corações, sói. Dois corações. Um coroção e meio, um coroção e meio, um coroção e meio, um coroção e meio. Morreu, morreu. Linda! Morreu, vou tentar pegar agora. Mano, os outros é muito fenãs, não morrem, velho. Ah, já é os outros fenãs, né? Eu que fui lá roubar o cara Para de calma Não Tentar andar pelo mundo aqui Tentar fazer o que? Pegar madeira Madeira você pode pegar Pedra você pode pegar ferro Com ferro você pode pegar Se não me engano é Diamante E com diamante você pode pegar ouro Que você não consegue pegar ouro Com a própria Picareta de ouro Realmente É uma coisa Muito chata Que você não consegue pegar nada Picareta de ouro Picareta de ouro eu acho que está mais ruim Do que picareta de Preda não Madeira Madeira é pior A resistência Toda a mesma coisa Resistência é a mesma coisa Coral de Esmeralda Que não existe Esmeralda não existe Oxi Estou de cueca Estou de cueca Estou de cueca Pega 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 Parece que ela tem coisas Itens muito boas Não Já não mata Não Eu tenho lobby Não Não Deixa eu Cara Deixa eu 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 Sai fora Mas mais nada Ai meu Ai do céu Vou morrer Deixa eu pegar esses itens Aqui Minha não está dando coisa Para a gente ir lá Não quero Vai ficar aqui Para não E não Entendia Estão 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 Então, eu tô jurando, não acaba? Todo mundo sai pra me matar? Matar? Ah não, mano, eu vou matar essa menina. Mano, eu vou matar todo mundo. A menina tem a espada de netherita. Eu acho que tem netherita, não sei. Também eu fugi, também. Ah, eu fugi. Deixa eu fugir, minha chata. Pelo amor de Deus. Corre, gente. Corre, corre, corre. Corre, corre rápido. Corre, corre rápido. Pronto. Essa menina é insuportável. Fica colocando pra gente ir lá. Só pra gente matar... Ela matar nós. Cadê a mãe? Para, menina! Chata! Insuportável, mano. Morri. Mano. Oi, cadê a menina? Vamos matar a menina. Tira ali, ó. Você vem matar. Mata, 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 mata. Aqui também, você também. Vem aqui. Vem cá, menina. Vem cá. Matei! Matei! Ela tinha sua tela. Não! 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 Você vai pegar 5 reais. Eu morri... Vem aqui, Piena! Agora eu vou pegar madeira aqui, ó. Pegar essa madeira aqui... Dá uma madeira, então... Pode ser da pessoa? Pode ser da pessoa, mas é uma madeira. Então, eu vou pegar madeira. Pronto. Vou pegar madeira ali, vou pegar madeira aqui. Nossa, eu tenho um buraco. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Vou pegar ali. Não, não é, Toro Mano. É normal. Duis e meio. Nossa, cinco reais, hein? Ó. Deixa eu pegar essa madeira aqui. Ó, se eu morrer de novo, isso vai acabar hoje. Obrigado. Exato. Que legal. Fiz uma vida. Ó, vou vim aqui. Vou pegar madeira. Um, dois, três, quatro. Não, não, não. Falei, se eu morresse, vai acabar. Falou. Valeu. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.